Vamos ver o recado do telespectador, sem marmenta de almoço, por favor. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para os meus amores, meus filhos. Adrian, que mora em GV. O Gá Diego e o Ravi, que moram aqui em Teó, comigo. E minha neta Rívia, que também está comigo. Esses da foto são a Ravi e a Rívia, só nome diferente. Olha lá, Gá Diego. Nós temos aqui o Gabigol. É, oi. Falando com você. Nathalie. Obrigado, Nathalie. Próxima. Boa tarde, Nico Medes. Na hora do almoço, gosto de assistir o melhor jornal do Brasil com o apresentador. Nota. E uma equipe excelente. Um abraço a você, para a sua equipe, para o Lamonier, para o Fantônia e Gatão. E sem esquecer do Jairão, Elias e Gilene do Atalaia. Meus amigos, Elias, você está não sei o que, não sei o que. Fantônia e Gatão, Jairão, Lamonier. Mas eu não vou deixar de cobrar o jantar que você está devendo para a equipe, tem mais de quatro anos. Pode falar Gatão, chamar qualquer um, colocar o nome da equipe toda. Eu vou lá, você não fez o jantar para a equipe até hoje. Eu vou fazer um torcinho de barriga, o angu, a taioba e o arrozinho novo. Ah, fez. Ah, fez. A pandemia atrapalhou. É, uai. Eu ponho máscara? Oxi. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para a minha família e meus amigos. Desejando um Feliz Natal para todos. E para você também, seu programa é mil. Abraço. Maria José Abreu. Feliz Natal para todos os seus familiares aí. Próxima. Boa tarde, Nico. Deus ilumine sua vida e toda a sua equipe. Manda um abraço para o Fantônia. Um excelente jornalista. E outro abraço para todos do Vale do Sol 2. Vale do Sol 2. Balança o Vale do Sol 2 aí. Balança o Vale do Sol. E o Fantônia. Eu agradeço o nome dele. Fantônia e o gatão. Esse é fera. É fera. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o David de Novo Cruzeiro que está ligado no BG. Você nota mil a perspectiva de Novo Cruzeiro aí. Conhece lá na Moneira. Vamos lá. Novo Cruzeiro. Terra do meu amigo Francis. É a última. O diretor falou. É a última. Falou, tá falado. É, 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 é.